Se tiverem estes waypoints, é mais fácil... É porque o pessoal ainda está a fazer o pre-event. Achou? Pois, exato. Já deviam ter aquela encerramento. Dizemos nós, tipo... Aqui parados. Diz-me assim pre-eventes? Tipo, é um pre-event deste World Boss, estás a ver? É um evento que tu tens que fazer... Para o World Boss. O que é que nós não podemos fazer? Hã? O que é que não podemos fazer? Podemos, só que ninguém desabetece de fazer aquilo. Percebes? Ah, tá. A Commander já... Já foi. Pronto, estão a ver, afinal... Eu mandei-lhe Invite e ela entrou na Guild. Estás a ver? Eu percebi que era Tuga porque se chamava Raquel. Tua, eu me encerroi quando precisas de um. Não, não me encerroi. Ou em baixo, em baixo. O pessoal que tiver aí no stream, que não clique no cancel, porque se não vocês vão estar a mandar os respostos por aqui. Eles estão a cancelar os embates. Tá quase, tá quase. A gente tem que saber buscar aqui o waypoint, já bupei. Já vou-vos ajudar a fazer o prender. Já tá quase. Vou lá entregar a ultima. Falta uma ainda. A mim não aparece o NPC, já tá. 49. Pronto, vamos ver? Já vem o ultimo, acho. Já tá, 50 segundos. Ok, não vou. Tá, 50 segundos. Por exemplo. É, o pedra tá aqui com a gente, meu. Tá a tentar ficar. Então. Pau, cliquei no a ele. Ele coitado, é noob e não sabe o que está a fazer. Alguém quer usar uma Charzuka? Não, não. Podem comprar uma nesta NPC. Qual? Neste aqui. Ah, certo. E se alguém quer, não. Podem comprar. Qual? Se pode dar para comprar. Mas está o quê? A Marmot? É, mas é para usares aqui neste evento. Ah, certo. Certo. Isso já conta. Ah, essa é a parte alguma vez? Tem umaória, por пожалуйста. Não tem uma praktica, senão sabe o que tiver? Algo precisa lidar com a gente. Nasce que ela vai utilizar, estãostando todos aqui. O que é isso? Eu já sei que tu estás a kickar Tu não vês isso mas aquilo é como se estivesse a kickar Bem isto está a demorar boé meu O pré-evento já acabou isto ainda não está a... Eu preferia ficar aqui nos mortares Não fazia nada era só disparar mortal Só que há sempre gente aqui nos mortares É bem difícil isso para os mortares Ai meu foi o gajo nunca mais aparece Jesus Christ que seca Man este gajo é meio atrasadinho Man reparem bem eu tive um chaval Me veio comentar o vídeo a dizer boé da merda A dizer és um ganda deficiente não sei o que não sei o que não sei o que E eu depois comentei-lhe Oh Felipe mas tu viste o vídeo sequer do seu animal E o gajo editou o comentário Para dizer adorei o vídeo Tchi E depois disse como assim Tchi Estás a dizer que o vídeo está uma merda? Que ganda deficiente mano É a gajo vê-me atrasadinhos puto Olha eu não consigo Vai Depois vai Aí vem ele Let's go boys Vamos embora Para fora na arnia Para fora na arnia Caraga Eia que gundo Eia mas Eia mas Eia mas Eia mas Olha vou falcês não Já vou dar um dia Eiee Eiee E aí está muito fixe Batam no gajo Antigamente isto era tão fácil Ai o gajo agora puxa Não Olha, fez um achievement Agora era o agir Ah, era qualquer coisa do disto, não vacilei Eu devia ter um tar de staff aqui Vai voar Faleci Morrestes? Então vai para a point Sim, sim Dei um Storm Isto é fácil de fazer, ai meu deus Ai a valha meu deus Ai eu tudo, eu tudo O staff, o que foi? 70% Há uma parte temos que voar E mandar as bombas para ele Este ataque mata, não? Era muito mais fixe se fizesse esta merda de frente A encarar o problema Mas faz sempre deste lado, não se apresenta Quer dizer, saber até sei porque ele faz aquele ataque merdoso Lá vem ele Adeus até amanhã Estão embora daqui Destruí os nautos Tem que se ir buscar a porra Ah, não tinha vida Ah, valeu Depois tenho que voar ali É o pessoal faz bem isto Depois ele recupera E ai ele recupera a HP Eu esqueço Pois é, isso que é a chanta Eu até vejo este tempo todo a atacar de frente Mas te convém fazer de logo Ah, não Mas é só quando tiver mais Quando tiver as outras para lançar Nem todos Como é que é mas? Eu não vou jogar para Ivema agora Miguel Agora é só segunda-feira Agora é só segunda-feira Olha, dar a tirar 2 capas de dano 2 capas e meio é bom? Nem sei Neste boss possivelmente Eu não estou a sacar nada De jeito E toda ela é full berserker O gajo tem que andar Estou a fazer missões e estou Estão menos? Mas acho que agora... Não Foi ele Ok Pois eu não sei se eu vou entrar aqui ao sair Este gajo és chato para matar-me Este gajo és chato para matar-me Só faltam 10 minutos Ah, pois falta Mas eu também não sei quanta vida é que ele recupera agora a seguir Ah, ele recupera a vida, o cabrão Recupera? Não vi isto a pecado Não, não percebo só É isso Já está a 20% Já está a 20% Acho que eu ando a... Crystallize-me, you stupid dragon Está um gajo ali a dizer Crystallize-me, you stupid dragon É para ele fazer uma chupa Não vieste o balão Não sei Sim, mas eu ouvi o gajo a dizer Tem, mas eu acho que você está indo Tem realmente aqui Tem que ter seu ataque Tem realmente Tem que ter que terá se atingir Tem que terá-me Tem muito bem Tem que terá-me Tem que terá-me Tem que terá-me Tem que terá-me A outros votos vai terá-me Tem que terá-me A ter que terá-me Só que não tem que ter para lá. O Sivan e o Shaman? Sim. Vamos ao próximo. Ah, vou. Vendrax? Não sei quando é o Vendrax. Acho que vou acabar isto. Vou matar se calhar o Sivan e o Shaman. Ah, já não dá. Já acabou. Acho que já acabou. Ah, é 9 minutos ainda. E a Sivan não fica à espera disto. É para ir para Londo agora. Agora... Pronto isto. Agora esperas aqui 9 minutos que este acorde. Em Wayfarer Fatiles. Mas demora ainda, ué. Mas pronto. Olha, eu vou acabar assim. Esta monta é da louca. Esta do Colibri. É a coisa. É a... É o schema. É a boa da ficha. Por favor... E aí É bue da fiche, meu. É bue da fiche. Bom, anyway. Vou pular antes.